Aê pessoal, minha galerinha, domingo de manhã, se divertindo, a Pandora aqui, já bem recuperada, ali ó, acharam um papel aqui e já estão fazendo tumulto, tô aqui do lado de fora de casa, cuidando deles, tomando um pouquinho de sol, mais de uma semana que não dá sol aqui, só garoa e tempo nublado, então hoje, mais tranquilo, o vizinho fazendo festa, divertindo, olha só, agora, vem, olha que coisa mais linda essa marrom aqui, ó, esse macho também, que ele acha que é um macho, a fêmea é essa aqui, esse é macho, essa é uma fêmea, Tô com 7 aqui agora, já entreguei 5, devagarinho vão indo os filhotes, depois só fica a saudade de um peixinho, então estão aí, meus filhotes brincando, pegando um calorzinho aqui, brincando na areia, a Pandora já é recuperada, fazendo festa com eles, tá ok? Então, quem gostou do videozinho aí, deixa um comentário, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, quem não é inscrito, acompanha os vídeos, assista os vídeos até o final, tem mais uma porção de videos aí, ok? Então, um abraço, Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo video.